Os postos de combustíveis que não repassaram o desconto no preço do litro do óleo diesel já estão irregulares e podem ser punidos. E tem muito estabelecimento que ainda continua com o preço nas alturas. O Barcelei passou mais da metade da vida nas estradas. Há quase dois meses ele está fora de casa porque não tem dinheiro para abastecer o caminhão. Situação que fica cada vez mais difícil. Não tem como você guardar dinheiro no bolso e nem mandar dinheiro para casa. E a maior parte dos caminhoneiros está na mesma situação que eu estou, que são particular. Já o Celso é de Osasco, na Grande São Paulo. Ele também ainda não percebeu o desconto de 46 centavos no litro do diesel aqui no interior do estado. Em São Paulo eu já percebi alguns postos sim que o diesel caiu, né? Mas agora que a minha vinda aqui no interior de Alassatubo, por enquanto, acho que ainda não chegou o desconto aqui não, viu? A partir de hoje, o posto que não repassar a redução do preço do diesel pode receber multa de mais de 9 milhões de reais, ter a suspensão temporária da atividade, a cassação da licença ou até mesmo a interdição do estabelecimento. Mas a maioria dos postos ainda não repassou o valor do desconto. Tem lugar cobrando ainda 3 reais e 89 centavos o litro do diesel. Outros até reduziram o preço, mas apenas 40 centavos. Os donos alegam que estão com estoque antigo. Dos sete postos visitados pela nossa equipe hoje de manhã, esse aqui foi o único que colocou a tabela de preços ao consumidor. Como vocês podem perceber, de um lado, eles colocaram o valor da compra na distribuidora e o desconto recebido de 46 centavos. Desse outro, no dia 23 de maio, o diesel era vendido a 3 reais e 79 centavos. Com o desconto, ficou a 3 reais e 33 centavos. Mas a portaria do governo federal diz que os postos devem informar o valor que era cobrado antes do dia 21 de maio. Quem descumprir a determinação também pode receber multa. Os caminhoneiros continuam se perguntando se realmente o acordo com o governo vai se tornar realidade. Tá fácil não, porque eles prometem uma coisa e não cumpriu até agora, né? É, fica aquela insegurança. Será que vai realmente? Será que vão colocar em prática essas mudanças? Porque o medo que se tem aí por parte dos caminhoneiros é que os donos de postos ou as distribuidoras absorvam essa diferença. Por isso que o governo teve que realmente impor essa questão dos valores e fazer o comparativo para não ter desculpa, né? Senão eles aumentariam ali o preço para depois baixar e não ter esse aumento real. Bom, o Vitor Moretti que fez a reportagem continua com a gente. Agora ele está lá no Procon ao vivo para conversar. E trazer detalhes para a gente, Vitor, o que acontece com esses postos aí que não cumprem essa regra. Vai explicar para a gente certinho detalhes essas perguntas que ficaram na reportagem. Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Tem muita gente confusa. Frentista, gerente de postos e até os donos. Eles estão sem saber o que fazer. Alguns não passaram esse desconto ainda e outros passaram só que abaixo dos 40 centavos, como a gente pôde ver aí na reportagem. Quem vai tirar essas dúvidas é o diretor do Procon aqui de Aracatuba, o Carlos Eduardo Espejorim. Carlos, boa tarde para você. O desconto, ele deve ser de 46 centavos na bomba. Boa tarde, Vitor. Olha, a portaria que foi publicada na última sexta-feira, ela não traz o valor desse desconto. Ela obriga que o posto apenas repasse toda a redução que ele obtém junto à distribuidora, diretamente para o consumidor e imediatamente. E a gente, como a gente pôde perceber, tem gente que não repassou o desconto alegando que está com estoque antigo. Nesse caso, como que o posto deve agir? Olha, se ele ainda não teve acesso a esse benefício, não é exigido que ele repasse o desconto, tá? Mas seria interessante que ele informasse isso para o consumidor que ainda está trabalhando com estoque antigo e que ainda não teve acesso a esse desconto. E uma grande dúvida também é a forma de divulgação para o consumidor na bomba desse desconto, do valor antigo do preço do diesel e agora com o desconto. Eles têm que informar por uma plaquinha. A maioria dos postos aqui de Aracatuba não tem essa plaquinha, mesmo com o desconto. E outros estão com a plaquinha informando essa redução depois do dia 21 de maio. Nesse caso, os postos estão irregulares? Olha, a mesma portaria que trouxe essa obrigatoriedade da redução também disciplinou que o posto deve informar para o consumidor essa redução. Não trouxe a forma, não trouxe a modalidade dessa informação. O que a gente entende é que deve ser uma informação clara, uma informação ostensiva, que o consumidor não precise de ajuda e de ninguém para ajudá-lo a interpretar essa redução. E a data utilizada como parâmetro para a comparação da redução é o dia 21 que foi o início do movimento dos caminhoneiros. E o que acontece se o posto descumprir? Olha, ele pode ser autuado, desde multa até interdição, uma série de consequências. E como é que vai funcionar a fiscalização do PROCON nesses postos? O PROCON, através da sua diretoria de fiscalização, vai estar notificando esses postos para apresentarem notas, documentos, que comprovem a compra de combustíveis e a comercialização, o valor comercializado antes da paralisação e agora nos últimos dias para averiguar se o desconto está sendo realmente concedido ao consumidor. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. E o consumidor também pode denunciar pelo site PROCON.SP.GOV.BR. Casa Grande. Inclusive também os preços abusivos, caso alguém tenha sido vítima não só do diesel, como também da gasolina do etanol, esse mesmo link você consegue lá fazer sua denúncia para o PROCON. Obrigado, viu, Vitor, pelas informações ao vivo de Arasatuba.